Caramba, parece uma música do Cazuza Essa introdução parece uma música do Cazuza Qual que é? Qual que é? Me ajuda aí, me ajuda aí nos comentários Ah, e aí muda! Ah, é isso! Tem uma mudança aqui Eu vejo a vida melhor no futuro Eu vejo isso por cima do muro De hipocrisia Que insistimos no dia Eu vejo a vida mais clara Vamos falar então primeiro desse pedacinho aqui, né? Aqui a gente corta, comenta, tá? Tem que fazer assim Não pode deixar o vídeo grande, isso aqui é conteúdo de televisão, GNT A gente pode ter problema, então se você não quer assistir comigo assim Cortando, analisando, reagindo, seja o que for Parando e comentando alguma coisa Se você não quer isso, assiste o vídeo inteiro Talvez lá no canal da GNT Ou em outro lugar, em outro canal, enfim Tem aí no YouTube a música inteira pra você assistir Mas aqui a gente tem que cortar Vou repetir de novo essa parte aqui Porque eu falei aqui um monte de coisa e acabei esquecendo Vamos lá Achei um pouquinho grave Ou a projeção está pequena Ela não está projetando muito a voz E uma coisa pode estar ligada à outra Às vezes quando você sai um pouquinho, né? Um pouquinho abaixo na região grave Não tem projeção Então pode ter sido isso E também, de repente, eles ainda estão ajeitando o som Não sei se ela cantou antes Ela estava falando, dando uma entrevista E de repente começou a cantar no mesmo microfone Isso pode acontecer O volume pode estar baixo Eu vejo a vida mais clara e farta Agora lembrou Opa! Repleto de toda satisfação Musicão, hein? Presta atenção nessa letra que é muito boa Legal pra caramba O arranjo está legal De repente a mixagem ali no ao vivo, né? De repente ficou... Os instrumentos ficaram um pouquinho mais altos que a voz Isso aqui é pra vocês Alunos de canto, alunas de canto Prestem atenção Cuidado para não respirar no meio da palavra Isso não é legal Respirar ou quebrar a palavra, né? Separar as sílabas Onde não é necessário Não é errado, tá? Não estou falando que é uma coisa errada Mas é uma coisa que se deve evitar Deixa a letra da música fluir Realizar Aqui ela nem respira Ela só quebra a palavra Talvez ela quebre por causa do intervalo E é por isso que eu falo que não é legal Porque o ilegal aqui O ideal aqui É corrigir o erro Tem uma outra coisa que me incomodou Desde a primeira apresentação da Juliette E eu não falo isso para ela Porque eu não cuido da voz dela Quem cuida da voz dela Quem cuida dela no palco Quem faz a direção de palco dela É que tem que se preocupar com isso São coisinhas que me incomodam Que eu vejo ela se repetindo sempre Ela está interpretando uma música aqui Com a mesma interpretação Que ela já usou em várias músicas Esse braço estendido aqui pro lado Esse braço esquerdo estendido Então isso é um vício corporal Isso é um hábito que a Juliette tem De botar esse braço pra fora Eu não acho legal isso Imagens valem mais que mil palavras Vocês já devem ter ouvido isso Uma imagem vale mais que mil palavras Então a gente está sempre vendo Uma imagem ligada a um texto Isso é uma interpretação É você mostrar o que você está falando Então quando ela joga esse braço pro lado Do nada, sem nenhuma razão evidente E faz até uma reverência de alguma coisa Que não tem nada a ver com a letra da música Pelo menos pra mim não tem nada a ver Enfraquece a cena E eu não estou falando isso pra ela Ela tem quem cuide dela Eu estou falando pra vocês Que não tem um professor de canto Pra vocês que não tem uma pessoa Que cuide de vocês no palco Se vocês já estão se apresentando Tomem cuidado com essas marcas Que viram meio que um cacuete Um vício que você tem Um vício de linguagem que você tem Um vício corporal Que você fica apresentando em toda a música Isso é pra vocês Não é pra ela Peraí, tem uma voz dobrada aqui É estranho Tem uma voz dobrada Acho que a banda está tocando muito forte Mas enfim Isso é questão de mixagem Quem está mixando a música Ali na hora Talvez não esteja ouvindo O que a gente está ouvindo em casa No caso aqui em casa Eu estou ouvindo como se eu estivesse assistindo Na televisão Conteúdo que foi transmitido Para a televisão Aqui tem umas coisas Que estão um pouco altas E essa voz dobrada aqui Eu achei muito estranha agora Reparem que ela vem solo Só a voz dela E agora eu vou fazer aqui com a mão A hora que tem uma voz paralela A dela Aqui ó Ué, só isso? É muito curto Já que a música é curtinha Vamos ver esse negócio do braço de novo Eu quero voltar lá no começo Eu quero ver quantas vezes Ó, voltei o vídeo todo A primeira cena que aparece pra mim Ela já está com o braço levantado Vamos ver quantas vezes Ela levanta esse braço esquerdo Parece bobagem Mas isso na cena Faz diferença Enfraquece a cena Aqui eu reparei também Aqui ó Detalhes pra vocês Ela colocou a mão aqui atrás Deve ter aumentado o volume do retorno dela E logo em seguida Olha o braço esquerdo Olha o tomão aqui Lá vai o braço pro lado De novo Olha o braço Como é que resolve isso? Amarrando o braço? Não Você quer resolver esse negócio rapidinho? Canta com o braço invertido Canta com o... Em vez de segurar o microfone com a mão direita Segura o microfone com a mão esquerda Você vai ver que ela não vai fazer a mesma coisa Olha, olha ela E mais uma vez eu digo Não estou falando isso para ela Ela tem quem cuide dela Estou falando pra você Olha o bracinho esticado de novo Ah, não tem o que falar Tem que falar de alguma coisa Não Eu faço esses vídeos aqui Pra ajudar vocês É uma observação pra vocês Às vezes a gente fala do artista também Coisas que o artista poderia resolver Poderia melhorar Coisas que não tem que melhorar Coisas que realmente estão funcionando Pra ajudar A gente tem que procurar aquelas coisas Que vão melhorar Agora as coisas que já estão funcionando As coisas que já funcionam A gente ficar falando sobre isso É ficar afagando o ego das pessoas Ah, ela está cantando perfeitamente bem a música Ah, ela está cantando perfeitamente bem a música Não tem nada para acrescentar Isso é ficar massageando o ego Massageando o ego não dela Porque ela não está nem aí Por que eu estou falando Vocês que estão assistindo E gostam dela Olha, está lá massageando O seu ego Porque você gosta dela E aí tudo que ela faz Pra você é perfeito E se tudo que ela faz Pra você é perfeito E não tem defeito nenhum Quando a gente aponta Algum defeito Aí vocês ficam chateados Vocês que são, né Cactos Vocês cactos Ficam chateados Com o que eu estou falando Mas vocês não tem que ficar chateados Porque não vai mudar nada Ela vai continuar fazendo o que ela faz E eu falo isso mais para as pessoas Que cantam Que querem melhorar Querem aprimorar Não querem cantar o tempo todo Com esse braço esticado Querem ter uma projeção melhor Porque se todo mundo disser Que está tudo bem E tudo funciona E está tudo certo Ninguém evolui E está tudo bem E está tudo certo E está todo mundo Com o seu ego massageado E não é essa a intenção Mas agora eu quero saber sim A sua opinião Sobre tudo que eu falei aqui E tudo que você ouviu aqui Deixa aqui embaixo Seu comentário E claro A sua sugestão Para os próximos vídeos Se inscreva no canal Clique no sininho E deixe aquele like Para fortalecer a nossa corrente Divulgue nas suas redes sociais E espalhe a nossa saborosa semente Eu sou Márcio Guerra Vou ficando por aqui Até a próxima Um forte abraço E aí